Não, acho que o Mumu é prova viva disso, de que a música, o talento dele, não tem barreiras, assim. Eu sou um cara que eu tô aqui há oito anos e já vi esse cara fazer de tudo e passar por provações na música, na carreira. Ele falou de Angola, você tá, essa situação de Angola, a banda perdeu o voo. Esse cara foi pra Angola sozinho. Foi uma coisa muito rara de acontecer. A TAG entrou em greve no dia da viagem, então a gente não conseguiu chegar. Chegou em Angola o Mumu, Marquinhos Baixista e o Ed. Eu já trabalhei com muita banda, o problema é que o bar é longe. E não tinha como, eles me ligaram desesperados, o Mumu e o Flávio que estavam lá. Falei, olha, tenho uma ideia pra não cancelar esse show. O Mumu tava lá uma semana conhecendo o povo de Angola super envolvido. Toda expectativa. É, e a casa lotada com todos os ingressos. Depois é fácil arrumar gente como eles em Angola, em qualquer lugar do mundo. Você vai pra Holanda, pra Suíça, eu quero arrumar um time desse aqui. É fácil entrosar? Esse cara pegou e encarou um show. Eu montei um playback de uma hora de casa, mandei pra lá. Explica pra galera o que é playback. São bases do show sem a voz. E ele juntou com o Marquinhos no violão. Quer dizer, era uma situação que, normal, um artista cancelaria o show. Falava, ó, a minha banda não veio, eu não posso fazer o show. Esse é o teu perigo, porque tem empresário que vai ficar sempre sem Marquinhos e a grande banda. Play e Back. Mas ele fez... É aí que você vê que a coisa é... Ele fez e prova pra gente que é um grande artista muito talentoso. Cheiro de esperto nesse meio nosso. Nós temos que ficar esperto nisso aí. Porque é verdade, pô. Porra do DJ, ele toca a música de quem? É do além? Ao gangue, né? Então, tá vendo? O que você vai perguntar, Limão? Primeiro, o sucesso seu. Você imaginou que seria uma temporada de sucesso ou você tinha noção que você ia estar até hoje? Não, eu tinha noção do que ia estar até hoje, porque eu acho que tudo que a gente faz e a gente sonha, idealiza... Eu costumo dizer que eu não quero fazer sucesso. Eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho. Porque sucesso vem um hit. Daqui a pouco a gente não lembra nem mais como a música começa. Então, eu não sou artista de hit, de sucesso. Eu sou artista pra ficar no coração das pessoas, pra cantar, pra tirar aquela coisa do coração da pessoa, quer ouvir uma música, quer um sorriso. Então, eu sou um cara que eu me entrego pra arte. Então, eu não sou um cara que me vivencio em cima. A prova do que ele tá falando foi no show dos famosos, que o Brasil descobriu que ele era mais... Ele mesmo descobriu tanto talento que ele tinha.